Gustavo Lima volta para os Estados Unidos após shows no Brasil. Gustavo Lima, que é investigado em uma operação que mira um esquema de apostas ilegais, voou de Miami para o Brasil na última semana para fazer dois shows no Pará. Ele se apresentou em Marabá, na sexta-feira, dia 27, em Paralpebas, no sábado, dia 28. Mas ele não ficou muito tempo por aqui. Ontem mesmo, ele voltou para os Estados Unidos com a família. A informação foi confirmada pela assessoria do cantor. Os shows no Pará foram os primeiros desde que o cantor teve a prisão preventiva decretada e depois anulada. Gustavo Lima, indiciado. Ontem, o Fantástico divulgou que Gustavo Lima foi indiciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa em decorrência da investigação que apura atuação em jogos ilegais. A informação foi confirmada pelo UOL. Cabe agora ao Ministério Público decidir se irá denunciar ou não com o Gustavo Lima à Justiça. O inquérito diz que o sertanejo virou sócio da Vaidebete em julho de 2024. A empresa é uma das citadas na investigação. Resultado da Operação Integration. Gustavo Lima teria 25% de participação na companhia. Mas a polícia suspeita que ele era sócio bem antes disso. A Justiça de Pernambuco chegou a pedir a prisão do cantor sertanejo que havia viajado horas antes para a Flórida, nos Estados Unidos. Os advogados do artista, no entanto, conseguiram derrubar o pedido na segunda instância em menos de 24 horas. Fizeram um trabalho primoroso, né, Leão? Antes a Deolane tivesse contratado os advogados do Gustavo Lima. Ia ficar mais fácil para ela. Que babado, né, Leão? É verdade. Que babado, meu bem. A gente não tem tempo nem de lavar a mão. Eles estão lavando tudo, né? Maravilhado, paridade. A coisa está braba, viu? Está braba. E tudo bem, né? E agora viajou de novo, está com passaporte e tal. E aí se você roubar um potinho de qualquer coisa no supermercado, você fica preso, né? Tempão, meu Deus. A gente esquece você lá desde o presídio, né? A impunidade é uma coisa muito bocadinha. Mas vamos continuar acompanhando. Vamos ver se ele vai ser preso, se ele investigado, ele já está sendo. Assim como o Deolane também está sendo. Mas que, nesse caso, a justiça funcionou de formas diferentes, é o que a gente sempre fala aqui. Vamos continuar acompanhando. Mas que está estranho. Isso com certeza está, mas enfim. Vamos lá, tá, gente? Vamos continuar olhando. Bom, vamos seguir. Tem uma fofoca, gente? Aqui a gente precisa se unir aqui para poder compreender, tá? Então você vai deixando seu like. Vamos, né? Vamos fazer uma investigação.